Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui na condomínio Primavera Morumbi, na Celson Ramos, aqui na Vila Andrade. Vou mostrar para vocês um pouco desse apartamento, das áreas comuns aqui para vocês. Vou dar uma andardinha nas alamedas aqui do condomínio. Aqui já dá para você ter uma ideia do que tem de área de lazer, tá bom? O pessoal está fazendo uma manutenção aqui, mas aqui você tem um playground já, de cara. E andando aos fundos, a gente vai passar por salão de festas, academia, piscina. E o condomínio, cara, ele tem umas alamedas bem bonitas aqui, bem modernas, jardins super bem cuidados. Só para vocês terem uma ideia, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui é uma brinquedoteca mais infantil. Esse aqui é o salão de jogos. E aí a gente vai seguindo, tá? Vou só dar uma avisa para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, né? Porque a ideia aqui é mostrar para você que está interessado como que é os espaços, enfim, antes de você vir fazer a visita. Daí você não perde o seu tempo, às vezes não é o que você está procurando. Então eu gosto de fazer esse tour para você ter uma ideia, uma base já de como que é o condomínio. Daí você decide se quer vir visitar ou não, tá bom? Então vai ficar um vídeo cumprido, mas para você que está procurando, vai valer super a pena você ficar e assistir, tá bom? Então já se inscreve, já deixa um comentário aí, um like, após assistir, se vocês curtiram aqui o conteúdo. Então eu vou mostrar para vocês aqui a área da academia. O pessoal está treinando aqui, mas é uma academia bem completa. Não vai dar para mostrar, porque tem gente lá. Daí eu acho que eu fecho com vocês aqui na piscina. Aqui nesse espaço você tem uma sauna, não sei se dá para ver. Geralmente, gente, eles deixam a janela aberta para correr, né? Essa... É, cara, nunca falha. Aqui você tem a sauna, ela fica ali, o espaço ali para vocês. Esse espaço aqui para você ficar esperando aí, relaxando. Aqui é os fundos, uma churrasqueira com forno de pizza. Equipada aqui com freezer, né? Vamos ver se dá para acender aqui só para... E eu vou dar um pulo agora na piscina. Mostrar um pedacinho aqui para vocês. Mas eu vou lá agora para vocês verem. Segura. Olha que legal. Ali você tem uma piscina infantil e essa raia aqui gigante aqui, no mínimo 25 metros aqui. Vista. Aqui essas janelas são as janelas de serviço, acredito eu, ou a do dormitório. Segundo dormitório, né? Mas você tem esse espaço bem bacana aqui de piscina. Tá bom? Aí no mais, são... São alamedas mesmo e mais uma outra churrasqueira ali no final, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a parte do apartamento mesmo. E a gente se encontra lá em cima, lá. Então chegamos aqui no apartamento. Vou mostrar para vocês que eu estou aqui na varanda gourmet aqui do imóvel. Esse apartamento, ele tem 75 metros quadrados. Vou mostrar ele já já para vocês. Só para dar um resumo. Está com sala estendida, né? Sala ampliada. A planta original era um de três dormitórios. Então hoje ele tem a suíte e o dormitório... Vou mostrar ele para vocês. A suíte e o dormitório de solteiro. E aqui a varanda gourmet. A gente recebe sol da tarde praticamente. Vou me informar. Mas mais ou menos pelo que eu estou vendo aqui. A gente está na parte da manhã e ainda a gente não recebeu tanto sol aqui. Essa é a vista aqui da tua varanda. Ali embaixo onde a gente estava. Piscina. Quer dizer, ali é do outro condomínio, né? A nossa está aqui. Mas é igual. Esse daqui chama... Não me lembro. E é isso, tá? Aqui é a vista do teu apartamento. Da sacada aqui. A gente vai conhecer agora o imóvel. Deixou ele lá para a porta de entrada. Aqui você já tem um espelhão aqui. Bem legal. Então aqui é a vista de quem está entrando no imóvel. Você já dá de cara aqui com essa cozinha aberta. Estilo aberto, né? Dá toda essa fluidez aqui para o imóvel. A gente tem cozinha com planejados aqui. Uma bancada aqui para fazer refeições rápidas, né? E aqui a sala. E aqui onde tem esse espaço foi onde foi retirado o terceiro dormitório para ampliar a sala. Tá vendo? Vou mostrar de um outro ângulo para vocês. Então ele tem 75 metros quadrados. São duas vagas de garagem aqui para esse apartamento. Que é um diferencial bem importante. Geralmente às vezes a pessoa tem dois carros, enfim. E aí tem que alugar a vaga no condomínio. Tá bom? Seguimos aqui então para o banheiro social. Do apartamento. O quarto de solteiro. Legal aqui que as janelas são bem grandes, cara. Deixa eu subir aqui. Olha que janelão. Tem bastante luz natural aqui no imóvel. Muito legal. E a suíte. Aqui o proprietário está de mudança. Tem algumas coisas dele aqui. Ainda que não deu tempo de tirar. Mas já dá para você ter uma boa ideia. Mostra ali para vocês a vista também. Praticamente é a vista da sacada, né? Tá bom, pessoal? Então é isso. Todas as informações de valores, localização, andar. Eu vou deixar tudo aí para vocês fazerem suas pesquisas. Vai estar bem acessível. A única informação que eu vou omitir aí da descrição é o telefone do proprietário. Mas por que eu falo isso? Porque eu fiz uma busca esses dias para uma cliente e eu precisava dos dados, cara. O nome do condomínio, o andar, essas coisas. E o pessoal omite. E aí acaba dificultando a busca, né? Eu sei o motivo da omissão e tudo. Mas para quando você se coloca no lugar do cliente, você fica vendido, né? Não sabe onde que é as coisas. Enfim, eu vou deixar tudo aí para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado você aí na tomada de decisão aí do imóvel para a tua família. E já se inscreve aí no canal, deixa um like e me acompanha aí para mais novidades, tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.